Zé Guilherme está sendo alçado agora a candidato a vice, companheiro valoroso que lhe vem agora somar nesta política, nesta eleição de 2020 e se Deus quiser estarmos juntos para fazer uma gestão para cima. Olha pessoal, na tarde desta sexta-feira foi anunciado o candidato a vice-prefeito na chapa com Orlando Jorge, uma junção de Podemos com PTB e a gente conversa com Zé de Nena que foi o nome indicado, é ex-vereador da nossa cidade, como é que foi feito esse convite e como é que ele foi aceito? Na verdade, boa tarde Gonçalves, boa tarde telespaticadores da nossa Notícia TV, NebTV, né? Isso, na verdade a parceria, a gente desde abril a gente vinha caminhando já com Orlando, quando Orlando se lançou pré-candidato a prefeito de Limoeiro, a gente já vinha caminhando com Orlando, junto a Tiago e a equipe, a nossa equipe já vinha trabalhando e formando. Quando foi esses últimos dias a gente sentou, conversou e viram, escutamos algumas pessoas e viram, citaram meu nome, né? Como vice de Orlando, eu até fiquei assim que eu ainda estava um pouco fora, meio fora da política porque todo mundo sabe dos últimos acontecimentos da família, a gente estava focado mais nas empresas, no trabalho. Mas assim, aí teve o convite de Orlando e do pessoal do grupo e aí a gente viu que a gente podia agregar, ajudar e vamos entrar e vamos, se Deus quiser, eleger Orlando 2021. Você já teve o mandato de vereador, disputou depois que perdeu, o seu nome já foi citado para vice em outra campanha, a gente lembra. Dessa vez você vai tentar ser o vice, né, Zé? É, na verdade, e agora, domingo, em homologação, a gente vai ser o vice da chapa com Orlando. Há quatro anos atrás o nome da gente também tinha sido citado, mas naquele momento, eu acho que não era. A gente queria disputar a cadeira de vereador. Não teve êxito, né? Todo mundo sabe, eu fiquei suplente da minha chapa anterior. Não quis, não me envolver na política porque estava tomando conta dos negócios da família. Agora, com o passar do tempo, a partir de abril para cá, comecei a me envolver e agora tive, né, estou tentando retornar de novo agora com a chapa de Orlando de hoje. Ok, parabéns, Zé de Nena. Eu agradeço, agradeço a todos vocês. Agora, a gente conversa com Orlando Jorge, né, que, inclusive, a convenção acontece no próximo domingo, mas hoje, no caso amanhã, mas hoje a gente conversa. Como é que foi feita a decisão do grupo para que você hoje tenha Zé de Nena dividindo a majoritária com você? Bom dia, Gonçalves. Bom dia, Limoeiro. Gonçalves, nós temos um conjunto de sete partidos políticos aliados, né, que estarão sendo homologados na convenção do próximo domingo, a convenção do melhor para Limoeiro. E essa decisão foi uma decisão calcada em cima de que nós precisávamos de um companheiro que tivesse uma bagagem política, que tivesse uma vivência já política. E o companheiro Zé de Nena, que já foi vereador, é um empresário do município, filho de um ilustre limoerense, em memória, o seu Nena. Então, o Zé de Nena vem, é presidente do PTB atualmente, é um partido também que compõe essa coligação, e vem abrilhantar a nossa coligação, vem encerrar fileiras para que a gente possa fazer uma campanha para cima, uma campanha moderna, uma campanha alegre, e, sobretudo, respeitosa. É uma campanha propositiva, já estamos fazendo isso na pré-campanha, quando dá a composição de todo o plano de governo, discutindo com os diversos segmentos da sociedade limoerense. Citou-se também o nome de Valda Capoeira. É, Valda Capoeira é o vereador, é uma liderança, aliás, todos os outros vereadores teriam também a condição política de estar compondo conosco a majoritária. Qualquer político poderia estar conosco nessa empreitada. Na verdade, Valda é candidato à reeleição e tantos outros também, Luiz Antônio, o companheiro Daniel, o Mercadinho, né? Qualquer um companheiro poderia estar sendo aqui alçado, diria que a posição de vice-prefeito nessa chapa, compondo a majoritária, volto a dizer. Mas nós escolhemos o conjunto dos partidos, escolheu o Zé de Nena e a gente respeita de forma democrática essa decisão e estamos agora indo para a convenção, homologar essa aliança dos sete partidos e partir para uma grande eleição. Está se oficializando quatro candidaturas em Limoeiro. Houve um momento em que vocês fizeram a junção com alguém e não foi possível? Ou nem tentaram isso? Não, na verdade eu não conversei diretamente com ninguém. Houve algumas conversas de partidores, algumas articulações, mas a gente entende que é legítimo a candidatura de todos os quatro postulantes, os pré-candidatura. Estamos tranquilos, a população, temos convocado a população para prestar atenção, prestar atenção no que está dizendo os candidatos, o que é que os candidatos estão falando, o que é que os candidatos estão propondo. Quero dizer ao Limoeiro que nós estamos preparados para fazer esse embate, essa discussão em torno de propostas, em torno de um Limoeiro melhor. Esse Orlando Jorge, que anunciou oficialmente na tarde de hoje, Zé de Nena, ex-vereador da nossa cidade, como pré-candidato a vice-prefeito na sua chapa. A homologação acontece amanhã à tarde no Colombo Esporte Clube. A homologação acontece amanhã à tarde no Colombo Esporte Clube.